De novo, eu tenho um pacote, aquele pacote R$25,00, pacote R$35,00, qualquer um deles que você tentar mudar aqui, pode ser que o banco te dê um downgrade para o varejo, tá? Eu apenas estou mostrando aqui que no meu caso, eu dei um downgrade para a conta essencial e eu me mantive como select, mas tem casos que eu já vi também de pessoas que dá o downgrade para a conta e ela perde o segmento select e vai para o varejo, tá? Então, se você fizer isso, lembre-se que pode correr o risco de você perder a conta do select, tá? Então, só para que você fique ciente que eu estou apenas mostrando que eu fiz, o meu não mudou, o do Dalton não mudou, o do Bruno não mudou, tá? Mas não garante que se você fizer, não vai mudar o seu, tá? Só para deixar registrado essa informação. O aplicativo está rodando aqui, se ele entrar eu mostro para vocês. Bem, essa é uma das possibilidades de você isentar o pacote do Santander. Por exemplo, ah, eu não estou satisfeito com o Santander Select, eu quero manter meus cartões altas, alta renda, black, unique, platinum e tal, mas eu quero voltar para o varejo, pode? Foi o que eu fiz. Eu, até o momento que eu estava com a minha casa, que eu tinha um bloqueio me segurando ao banco, eu me mantive no select. A partir do momento que eu já não tenho mais aquela casa financiada pelo banco, está quitada, eu não tinha mais vínculo de me manter ao select. Uma porquê? Eu posso ser o limited no varejo. Eu posso ser o limited no Van Gogh. Então, se eu tiver interesse de ser segmentado, eu falo com a Adriana, a Adriana me puxa para o Van Gogh, pronto. Mas não tem necessidade, porque hoje o Pix resolve tudo. Então, eu faço só Pix, eu não faço TED mais. Então, como eu faço Pix, e Pix é gratuito nesse momento, não tem necessidade de eu estar no select. Primeiro, eu não vou na agência. Segundo, eu não peço nada para o gerente, a não ser o cartão de metal que foi me dado. Então, assim, eu não vou na agência, não faço nada na agência, não faço movimentação de câmbio, não faço nada disso. Por que que eu vou ser select para ficar com o aplicativo cinza? Só para ficar com o aplicativo cinza, né? Então, assim, qual é a vantagem de eu ser select hoje, se eu não tiver investimentos? De novo, quando houve a mudança do banco para o conceito de varejo, virar select. Van Gogh virar select. O private é private. O que mudou para mim eu continuar sendo select? Então, gente, quando eu vi que os investimentos do select, hoje o Van Gogh pode fazer. Os investimentos do varejo, o varejo pode fazer. O cartão black, o limited, o varejo o Van Gogh pode ter. Então, o diferencial hoje, que sobrou do select, é você ter uma agência exclusiva, ser atendido pelo segmento select. Então, assim, não tem um atrativo, um plus, tirando o atendimento preferencial do select, que me deixaria mantendo ao select. E aí, quando eu falei, eu vou retirar para o varejo, mas eu vou manter minha conta Santander, até o Clóssio falou assim, não faça isso e tal. Eu falei, não, eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Porque não tem mais, para mim, ter esse interesse, nesse momento, em ser select, se eu posso mudar os meus pacotes. Então, só para vocês verem. Vou começar lá do zero. O pacote select plus custa R$99,95. É TED ilimitada. Até 100% de desconto no pacote, de acordo com os seus investimentos. R$250 mil. 50% de redução na anuidade do cartão de crédito. Unique Black Infinity Platinum Elite. Se eu quiser o select, o Van Gogh é plus, eu quero virar Van Gogh, eu clico aqui, TED ilimitada, até 100% de isenção, 50%. Ou seja, o Van Gogh, hoje, é mais barato que o select. E a diferença do Van Gogh para o select, é que a agência select é exclusiva, o Van Gogh não. Mas se você é um cliente que não vai em agência de jeito algum, o Van Gogh é muito melhor que o select. Porque o Van Gogh atende as mesmas necessidades que o select. O Van Gogh pode te dar o Limited. O Van Gogh pode te dar o Mundo. O Van Gogh pode te dar o The Free. O Advantage Black, o Smiles. Então, ou seja, é um pacote mais barato, com as mesmas características do select, sem ir na agência. Se eu quiser ser essencial, que é o meu caso hoje, 4 saques, 2 extrato, 2 transferências entre contas Santander. Como eu não faço transferência TED nem DOC do Santander, e de nenhum outro banco, eu só faço o PIX, e o PIX no essencial é gratuito. Aqui não informa isso, mas o PIX é gratuito. Eu preferi me manter na conta essencial. Só que o banco não me deu o downgrade. Eu tenho duas contas select, uma conta digital e uma conta presencial. As duas são essenciais. Tá? Se eu quiser escolher o pacote padronizado do Banco Central nível 4, 49,90. O pacote do Banco Central nível 3, 32,80. O pacote do Banco Central nível 2, 24,95. E o pacote do Banco Central nível 1, 15,55. E o pacote Confia, que eu já fiz um vídeo e mostrei pra vocês, você tem saques e transferências DOCs ilimitados, tarifa zero se você receber no mínimo R$1.000 mensais no Santander, e realizar pagamento de contas todo mês no nosso canal digitais. Ou seja, a conta Confia, a conta Confia, se você receber R$1.000 de transferência, movimentação, e fizer um pagamento de água, luz, telefone, cartão de crédito no Santander, pelos canais digitais, você não paga mensalidade. Então, também tem essa conta que chama Confia. Então, a conta select, mais ou menos, seria isso. Esse é o conceito do select hoje. Bem, investimentos. Se você fala de investimentos, logicamente, se você é um cara que tem R$300.000, R$400.000, R$500.000, você sabe que você não paga tarifa bancária. Um cara que tem R$250.000, R$300.000, não paga tarifa bancária. Sabendo que você não paga tarifa bancária, logicamente que você vai deixar a conta select ativa. Porque aquele pacote de R$99.000, R$95.000, você não vai pagar. Então, lógico que é melhor você ter a conta Santander Select ativa. Para quem aplica investimentos e faz movimentação no Santander. Bem, com esse valor, logicamente que você não paga a tarifa bancária. Então, tendo um investimento, você não paga. E sendo um essencial, você também não paga. E muita gente queria ser cliente essencial. Muita gente queria ter a conta essencial porque não queria pagar tarifa para o banco. E muita gente queria ser select no segmento essencial. Hoje é possível. Hoje é possível. Então, eu estava assim. A minha decisão foi assim. Eu vou dar um downgrade na minha conta. Um downgrade. Se o banco me jogar para o varejo, eu vou ficar no varejo na conta essencial. Mas vou ficar com os cartões Santander Limited e Smiles. Mas como o banco não me tirou do segmento. Aí eu até olhei aqui se a gerente continua a mesma. Que às vezes eles podem mudar o gerente. Mas é a mesma gerente. Então, não mudou nem o gerente. O gerente é a mesma.